Existem muitos mitos, né, Marcelo, em relação à troca de óleo, à lubrificação automotiva, né? Cara, existem os mitos, e basicamente também, ele fica muito na questão do CVB de novo. Ok. API SP. Cara, pra que que serve a API SP? Quem é que vai vender um produto baseado na API SP? Viscosidade 0W20. Quem é que compra um lubrificante baseado na viscosidade 0W20? Olha, ele compra porque é recomendado pela montadora. Ele compra porque foi o óleo feito e indicado para o seu carro. Ele compra porque o engenheiro... Enquanto nós estamos aqui no podcast, que está muito legal, tem um cientista maluco bolando motor. Fernando, ele sabe mais que a gente. O primo do sobrinho do meu amigo diz que pode. Não pode. Qual o melhor óleo para a Volks? Pergunte para mim. Marcelo, qual o melhor óleo para a Volks? O que ela determinar. O que a montadora determinar. Exatamente. Para a GM, então não tem óleo melhor ou pior. O que acontece sim, Fernando, é que hoje, com exceção da Renault, a Renault é um caso à parte, ela ainda indica semissintético. Óleo sintético. 99% das montadoras hoje é óleo sintético. Não tem mais espaço para o mineral. E o problema é muito sério, Fernando, para quem está nos assistindo aqui. Se você colocar o óleo, que não é o recomendado pela montadora, você vai pagar pelo serviço. Por quê? O Código de Defesa do Consumidor obriga que o prestador de serviço coloque o produto indicado pela montadora. Se a montadora pede 5W30 e você coloca 20W50 e der problema, você vai pagar o motor do carro. Pouca gente sabe disso, Fernando. Agora tem que se informar, tem que fazer curso, tem que se aprimorar. Por falar nisso, Marcelo, você vai ter uma formação agora, no mês de agosto de 2024, uma formação para técnico em lubrificação, correto? Exatamente. É um curso de cinco dias, são dez horas de aula, onde eu vou estar junto com dois especialistas muito legais, que é o Luciano Negrão. Luciano Negrão, para vocês saberem, é um amigo meu. Sabe o que ele está fazendo agora ou não? Trocando óleo. Está na troca de óleo. Está na troca de óleo. Ele ganhou um prêmio da Shell, o melhor trocador de óleo do Brasil, em 2019. É uma humildade gigantesca. Vou estar também com o Rodolfo, da Eforlube. E Forlube é um parceiro nosso também. Então, eu faço esse curso ao vivo, pela internet. Uma postila com 500 páginas, galera, da postila tem aí também. Só que hoje é digital, viu, Fernando? Digital. Hoje é digital. Então, tem a postila também. Então, esse curso é feito de manhã, de tarde e de noite. São três horários para a pessoa escolher. Muito legal. São mais de 30 parceiros, 30 parceiros, Fernando, para você ter desconto no curso. Vale a pena sim. Que dia que vai ser, Marcelo? De 12 a 16 de agosto, três turmas, turma de manhã, de tarde e de noite. Pode procurar lá em Marcelo Borja Treinamentos no Instagram. Tem um link lá falando tudo sobre o curso. Inclusive, pessoal, vou deixar o link aqui abaixo, na descrição desse vídeo. Do Instagram? Não, aqui no YouTube, Marcelo. Não, do meu Instagram você coloca? Sim, vou colocar. E vou colocar também o link para o pessoal se inscrever aqui na descrição desse vídeo. Tá bom, Fernando? Eu fico feliz agora. Aqui na descrição desse vídeo. Aqui na descrição desse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau.